Bom dia, hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2024. São exatamente oito horas em Brasília. Começa agora o painel eletrônico, ao vivo pela Rádio Câmara, TV Câmara e pelo YouTube. Para você, as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, entrevistas sobre os assuntos que estão em evidência aqui no Parlamento. E estes são os destaques de hoje. Plenário pode concluir regulamentação da reforma tributária. Projeto sobre casamento homoafetivo está na fila de votações da Comissão de Direitos Humanos. Não é de sua sugestão, sua pergunta, seu comentário para o nosso programa. O nosso e-mail é rádio.com.br e nosso WhatsApp é o 61999789080. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais, Instagram, Facebook e X. Eu sou Cláudio Ferreira, agora são oito horas e um minuto. As emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União ganharam destaque no noticiário e movimentaram os bastidores da política em Brasília nos últimos dias, após decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determinou mais transparência e mais rastreabilidade em algumas emendas parlamentares. Na semana passada, os chefes dos três poderes da República se reuniram e chegaram a um acordo sobre a aplicação desses recursos. Como é que funcionam as emendas parlamentares para o repasse de recursos do Orçamento da União? Esse é o tema do quadro Economia Direta com o colunista Fernando Gomes. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Fernando, explica para a gente, em primeiro lugar, o que é uma emenda orçamentária e como é que essa emenda faz o dinheiro chegar nas cidades para a realização de obras, por exemplo. Pois é, Cláudio. A emenda parlamentária é uma proposta de modificação que os deputados e senadores fazem para alterar uma proposta legislativa que ainda não foi aprovada na sua versão final. Então, a emenda tem exatamente o sentido da palavra, que é de emendar o texto do projeto, de modificar esse texto. No caso da emenda parlamentar orçamentária, que é a que a gente está falando, não é diferente. A emenda orçamentária é um instrumento que o Congresso, que os parlamentares têm para participar da elaboração e da execução da proposta de orçamento anual. É por meio da emenda que os deputados podem acrescentar novas programações no orçamento para atender os pedidos das cidades e dos municípios que eles representam aqui no Congresso. Lembrando que quem elabora, quem prepara a proposta orçamentária é o Poder Executivo, que é representado pelo Presidente da República no nível federal, pelos governadores no nível estadual e pelos prefeitos no nível municipal. Então, depois do orçamento elaborado pelo Executivo, ele é enviado para o Congresso, que é quem vai aprovar a proposta orçamentária, que depois de aprovada e sancionada, se transforma no orçamento que vale para o ano seguinte. Só que antes de ser aprovado, o orçamento é discutido e nessa fase de discussão, ele pode ser emendado, pode ser modificado. E é aí que entram as emendas parlamentares, que vão modificar a proposta orçamentária que foi inicialmente encaminhada, para que ela possa contemplar os pleitos dos parlamentares dentro de um conjunto de regras que existe para tratar disso. Ou seja, é por meio das emendas que os deputados e senadores podem influenciar como e onde o dinheiro público vai ser gasto. Normalmente, essas emendas direcionam uma parte do orçamento para as cidades, para as bases dos parlamentares, que podem ser usadas nos mais diversos fins, como construção de estradas, construção de escolas, de hospitais, ou para aplicação em programas, como programas de saúde, por exemplo. Então, de uma forma geral, é isso aí, Cláudio. Fernando, e quais são os tipos de emendas que são previstos na legislação? Então, Cláudio, são quatro tipos de emendas, mas a principal distinção que a gente pode fazer em relação às emendas são se elas são individuais ou coletivas e se são impositivas ou não. Então, indo para o caso concreto, então, para a gente explicar melhor aí para quem nos acompanha, o primeiro tipo de emenda que a gente tem são as emendas individuais, que, como o próprio nome indica, são de cada parlamentar. Então, cada deputado e cada senador tem direito a apresentar as suas próprias emendas, obedecendo a regras que existem quanto ao valor das emendas e quanto à quantidade. No caso da emenda individual, o parlamentar vai indicar a localidade, ou seja, o município, e a atividade em que esse dinheiro vai ser usado, vai ser aplicado. E o nome dele, do parlamentar, aparece como o proponente, o parlamentar que está pedindo aquela verba. Em relação a valores, o total global autorizado de emendas individuais para esse ano foi de R$ 25,1 bilhões. Se você dividir esse número pelo número de parlamentares, você vai ver que cada deputado tem direito a um valor menor de R$ 37,9 milhões para esse ano e o senador tem direito a praticamente o dobro. São R$ 69,6 milhões para cada senador fazer as suas emendas individuais. E, por fim, essas emendas individuais são impositivas. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre esse conceito, mas isso quer dizer que o executivo, quando for fazer a execução do orçamento, ele tem obrigação de aplicar, de liberar os recursos destinados para essas emendas. Outro tipo de emenda que existe no orçamento são as emendas de comissão, que também, como o próprio nome indica, são emendas que são encaminhadas pelas comissões da Câmara e do Senado. Essas comissões são os colegiados temáticos aqui da casa, então você pode ter emendas das comissões de agricultura, de desenvolvimento urbano, de relações exteriores, enfim, das várias comissões da Câmara e do Senado. Qual o valor dessas emendas, das emendas de comissão no orçamento de 2024? São R$ 15,4 bilhões que vão ser divididos entre as comissões da Câmara e do Senado. E você tem também as emendas de bancada, que também, conforme o nome indica, são destinadas às bancadas estaduais ou regionais da casa, como, por exemplo, a bancada do agro. O total reservado para essas emendas em 2024 foi de R$ 8,5 bilhões no total, e aí cada estado tem o direito de indicar uma parte desse montante para esse tipo de emenda. E, por fim, para fechar, você tem as emendas de relatoria ou de relator. O que são essas emendas de relator? São as emendas feitas pelo relator do orçamento, elas são feitas pelo deputado ou senador que foi escolhido para fazer o parecer final, o relatório final sobre a lei orçamentária. Então, esses são os quatro tipos de emenda, Cláudio. E dentro dessa divisão, você tem as emendas impositivas, que são emendas de execução de liberação obrigatória, que são as emendas individuais e as emendas de bancada, e você tem as emendas não impositivas, que não tem a execução obrigatória. Então, esses são os quatro tipos de emenda. A gente também precisa falar nessa disputa, porque dois itens que foram colocados nessa disputa foi a questão da transparência e da rastreabilidade das emendas. Nessa discussão entre os três poderes, uma das exigências do Supremo Tribunal Federal foi que essa transparência e essa rastreabilidade estivessem mais explícitas. Então, o que é que quer dizer na prática essa questão de transparência e de rastreabilidade falando do caso das emendas do orçamento? O que a gente pode dizer sobre isso? O que seria essa transparência e essa rastreabilidade? Transparência é um conceito mais fácil, mais simples. Transparência são as coisas mais claras, mais precisas. Então, as emendas com transparência seriam aquelas emendas onde você tem a indicação clara para qual município, para qual órgão público o recurso está sendo destinado e depois precisa ter um convênio, um instrumento jurídico do valor, do objeto do contrato, das condições de execução, das multas em caso de descumprimento, enfim. Todas as regras claras de aplicação do recurso público, do recurso do orçamento. E a rastreabilidade, o que é? A rastreabilidade é você ter condições de rastrear, de buscar, de ir atrás de onde o recurso público foi aplicado. E você somente vai ter essa rastreabilidade se você tiver transparência, regras claras e um convênio ou outro instrumento jurídico que é feito para permitir essa rastreabilidade para que, se for preciso, os órgãos de controle, como TCU e CGU, possam fiscalizar os recursos. Então, esses dois conceitos estão diretamente ligados. E para fechar essa transparência e rastreabilidade, elas não são necessárias somente no caso das emendas individuais, não. Elas são necessárias em qualquer aplicação de recurso público, seja através de emendas do legislativo ou em uma aplicação normal no executivo. Então, qualquer recurso público aplicado, ele tem que estar sujeito à fiscalização e ao controle e para isso você precisa ter transparência, você ter capacidade de rastrear, de saber cada passo que o recurso toma no caso da realização de uma fiscalização ou de uma auditoria. É isso, Cláudio. Fernando, obrigado pelas suas explicações. A gente fala tanto de emenda aqui e às vezes o público não sabe esses detalhes que agora você esclareceu para a gente. Muito obrigado e até a semana que vem. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você e um abraço para todo mundo que nos acompanha. Agora são 8 horas e 12 minutos em Brasília. Câmara deve concluir votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária e abrir pauta para outras votações. O repórter Cid Queiroz nos conta quais propostas tem previsão de serem discutidas e votadas nesta semana. Em semana de esforço concentrado, o plenário deve concluir a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que trata do funcionamento do comitê gestor. Responsável pela administração do novo imposto sobre bens e serviços, o comitê gestor participará da definição da alíquota de referência do IBS. Um dos relatores do projeto foi o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. O que o IVA 5.0 aprovado aqui e esse projeto do comitê gestor resolveu? Primeiro, ele acaba com a guerra fiscal entre estados e municípios. Acaba com essa nefasta inadimplência que a empresa declara que tem a pagar, chega no dia de pagar imposto e não paga. Acaba com o custo burocrático. Acaba com a concorrência desleal e esmaga a sonegação. Acaba com o planejamento fiscal. E acaba com o contencioso tributário, administrativo e judicial. São tantos os ganhos que vai dar um ganho de eficiência nas empresas produtoras rurais, comerciais, industriais, serviços, profissionais liberais. O projeto que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovado no Senado e pode ser incluído na pauta da Câmara. Também do Senado, retorna o projeto que inclui a adoção de medidas de adaptação das cidades aos impactos das mudanças climáticas. A proposta faz parte do Pacto pela Transformação Ecológica, firmado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com os presidentes dos três poderes. Essa agenda, sim, fortalece o país também para liderar os debates internacionais em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países de desenvolvimento. Defender o meio ambiente dentro desta visão do desenvolvimento sustentável. é buscar que o nosso país influencie as novas tendências da produção e comércio globais ao tempo que garanta padrões mais elevados e bem-estar para os brasileiros e para o conjunto da comunidade internacional. Tranca a pauta desde o dia 22, o projeto que garante o suporte financeiro da União nas operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Já a medida provisória que abre créditos de R$ 12 bilhões para atender diversas ações relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul, precisa ser votada na Câmara e depois no Senado antes do dia 7 de setembro. Deputados e senadores podem apreciar ainda projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender a acordo de mudanças na tramitação das emendas parlamentares. O relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, explica as mudanças que já vinham sendo discutidas na Comissão de Orçamento em relação às transferências especiais, conhecidas como emendas PIX. Colocando ainda mais claro a registrabilidade, a questão do objeto e a identificação de uma conta corrente específica para o aporte desses recursos financeiros destinados através das emendas especiais, etc. Os deputados podem apreciar ainda projeto que cria o programa de microcrédito e renegociação de dívidas dos pequenos empresários, projeto que institui o regime especial de regularização de imóveis junto à Receita Federal, projeto que aumenta a pena para o crime de vender ou oferecer bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes, projeto que garante o acesso da polícia e do Ministério Público a dados e informações sobre tornozeleiras eletrônicas, e o projeto que torna a região Mar de Minas como área especial de interesse turístico. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Agora são 8 horas e 17 minutos em Brasília. Um conjunto de propostas que estão sendo examinadas aqui na Câmara tenta regulamentar um tema polêmico, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na Comissão de Previdência, a decisão foi pela não equiparação do casamento homoafetivo ao das pessoas heterossexuais. O argumento é de que não há previsão para isso na Constituição Federal. Agora o assunto está na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, onde a relatora, deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, resgatou a proposta de oficialização do chamado casamento gay. A próxima reunião da comissão está marcada para amanhã, e há uma grande possibilidade de este tema estar na pauta de discussões. O painel eletrônico traz dois pontos de vista sobre o casamento homoafetivo. Nosso primeiro entrevistado é o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, que foi o relator das propostas na Comissão de Previdência. Nossa entrevista foi gravada e você acompanha a partir de agora. Deputado Pastor Eurico, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. Eu queria começar perguntando sobre a análise desse tema na Comissão de Previdência, onde o senhor foi relator. Porque eu falo de tema porque reuniu várias propostas. Então eu queria saber do senhor, em primeiro lugar, o que ficou dessas propostas. O que foi aprovado e o que foi rejeitado na comissão, onde o senhor foi o relator. Meu amigo Cláudio, é um prazer estar comigo aqui, a Rádio Câmara, que tem sido referencial. Afinal de contas, eu volto à minha infância aqui, né? Até porque lá na minha infância o meu pai ouvia a voz do Brasil e a gente obrigatoriamente ouvia em casa a todo tempo. E hoje estamos aqui para a minha honra muito grande voltar à Rádio Câmara. Bom, esse projeto é um projeto que não é tão novo. É um projeto antigo que foi ainda do deputado, já falecido, deputado Clodovil. Um projeto de 2007 que ensinou de muitas pressões que houveram sobre ele por ele ser homossexual declarado, embora ele discordasse de um montão de situações ou coisas defendidas hoje pelos movimentos. Então, ele deu entrada nesse projeto e ficou aí. Na comissão, no ano passado, a presidência, o deputado Rodolfo, resolveu trazer à tona todos os projetos mais antigos, até porque a comissão vira um cemitério de projetos. Virou o ano, só coloca os projetos novos, os outros vão ficando. Então, esse projeto veio à tona, caiu a relatoria para mim. O projeto tem a ver exatamente com o casamento, a união afetiva, reconhecimento. O casamento conhecido como casamento gay. Ora, veja só, nós tivemos aí muito cuidado de analisar o projeto. O projeto é um projeto que, apensado a ele, tínhamos vários projetos, vários projetos foram apensados, que inclusive nós rejeitamos, só um deles que nós acatamos. E partimos para dialogar com os deputados, depois várias audiências públicas, onde ouvimos as pessoas e deixando bem claro que estaríamos tratando esse projeto dentro dos princípios constitucionais. Em nenhum momento estaríamos levando para questões pessoais. Até porque nós precisamos entender que aqui se deseja para pessoas, para o povo, para a nação. E, nesse caso, tivemos muitos embates. Embates de várias formas e, inclusive, momentos que foram um pouco tempestivos, até tivemos algumas confusões e até houve agressões entre membros da comissão, com pessoas participantes. Eu falo de agressões verbais. Nós trouxemos exatamente o nosso relatório baseado naquilo que está na Constituição. A preocupação nossa é separar o que é um projeto de lei e o que é uma PEC. Um projeto de lei está abaixo da Constituição. Uma PEC pode alterar a Constituição. Como esse é um projeto de lei e esse projeto de lei fica abaixo da Constituição, nós trabalhamos no viés de respeitar o que está na letra da Constituição. Esse foi o nosso caminho. Agora, entendemos que as pessoas começaram a usar o argumento de que nós estaríamos tirando direitos das pessoas que vivem na união estável, a questão homoafetiva, até porque o STF, ao ser provocado nessa questão, quando se tratava da união entre pessoas do mesmo sexo, de sexo opostos, houve uma deliberação pelo STF para reconhecer o direito civil. Isso entre homem e mulher à época. Aqueles que viviam homoafetivamente reivindicaram também, até porque já vivem juntos. E aí o STF o que é que fez? Deu a eles o direito civil, que eu não acho errado. Foi uma interpretação dada pelo STF favorável. Então passou a ser um direito adquirido, porém, em uma decisão que não é lei. Claro, pode ser usado como jurisprudência. Depois, o Conselho Nacional de Justiça, sendo provocado, resolveu autorizar o casamento homoafetivo. É mais uma outra decisão que foi tomada para favorecer. Mas até o momento não se tem na lei essa questão acobertada. Quando o projeto vem para a minha mão, então, eu fui analisar baseado naquilo que está na Constituição. É exatamente aí o nosso relatório onde foi discutido e entendido pelos nossos pares, que nós estávamos defendendo, a Constituição. Porque a Constituição é muito clara. No artigo 226, no parágrafo 3º diz, Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, pessoa de sexo oposto, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Aqui é claro, homem e mulher. Então, a lei dá cobertura para o casamento. O direito adquirido na decisão do STF civil foi dado. Porém, o casamento, como disse, em outro setor da justiça também foi autorizado. Mas não se tem essa lei. Esse projeto busca fazer isso. É verdade que houve muito ataque por parte de alguns, achando que eu estava tomando uma decisão de uma questão pessoal, até por ser evangélico, estava lá tratando com a questão de religiosidade, ou até bíblico, e em nenhum momento, em nenhum momento, todas as notas que tem taquigráficas aí, todas as reuniões que foram todas documentadas, em nenhum momento eu usei religião, questões bíblicas, nada disso. Apenas remeti o meu posicionamento à Constituição. E até fui bem claro ao dizer a muitos deles em reuniões, gente, isso aqui não pode mudar a Constituição. Se vocês querem mudar, tem caminho. Claro que tem caminho. Qual o caminho? Deve-se criar uma PEC. Quem pode criar a PEC? Parlamentares. Ele tem que ter 171 assinaturas no Minas, para que ela possa ser dada a entrada e comece a tramitar. O maior problema é que nós temos hoje, no meio da sociedade, que tem tantas diversidades de pessoas e com seus comportamentos diferenciados. O que é que acontece? Nós temos grupos de parlamentares que, entre aspas, dizem defender o movimento LGBTQI, agora tem um PN+. Então, tudo bem. Toda essa gama de pessoas, em nenhum momento também eu, tenho nenhuma objeção contra a pessoa, não respeito o posicionamento de cada um. Mas esses parlamentares que vão lá, que gritam, que esperneiam, que fazem o folclore, e vão lá fazer mídia, vídeo, para levar para o seu público, falam e vão embora. E o que é que eu disse? Gente, vão para cima dos parlamentares que dizem defender vocês e exijam deles que eles entrem com a PEC. Entrando com a PEC, nós vamos ter a condição de discutir e, se aprovado, teremos uma mudança na Constituição. E acabou o problema. Aqui, até alegaram que eu estava no meu relatório tirando direitos das pessoas que vivem homoafetivamente. Não! Porque o direito adquirido não se mexe. Então, a questão social é mais do que justo. Se fulano vive com beltrano, fulana vive com beltrana e já vive há tanto tempo, eles têm os direitos civis garantidos. Qual o problema? Agora, o que não poderíamos aceitar é que alguns, de forma desrespeituosa, agressivamente, chegavam até colocar o dedão na nossa cara e dizer nós vamos aprovar isso aí para obrigar padres e pastores a fazer o casamento e quem não fizer vai para a cadeia. Poxa vida, não é por aí, gente. A gente tem que entender que deve haver mudo respeito entre as pessoas. E, lamentavelmente, eu não sou aqui generalizando. Deixar bem claro, não estou generalizando, não tenho nada contra pessoas homossexuais. Tem até pessoas homossexuais que prestam serviço para mim sem nenhum problema. Eu respeito as pessoas. Se for falar de homossexual, eu tenho vários na minha família que são homossexuais e a gente convive tudo bem. Agora, eu não posso ir além daquilo que está na letra da Constituição. Essa foi a nossa posição. deputado, então, assim, no caso, por exemplo, de ser apresentada uma PEC com esse mesmo teor, como é que seria a aceitação? Como é que seria o acatamento dessa PEC aqui no Parlamento? Como é que o senhor acha que se o problema não está na Constituição e também não estava na Constituição, porque a Constituição tem 35 anos e há 35 anos atrás esses direitos da população LGBT eram bem menores do que hoje em dia a sociedade hoje em dia já tem um entendimento diferente sobre essa população? Como o senhor acha que seria recebida uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido? Para garantir o casamento? como eu disse na questão do direito civil, é reconhecido hoje quem vive junto, claro, vai ter esses mesmos direitos que já foi dado pelo STF e qualquer um deles que impetrar qualquer ação na Justiça, com certeza ele vai receber o veredito favorável até porque já convive quem sabe construir o patrimônio juntos não estou discutindo essa questão porque já vive claro que a Constituição esse tema não estava bem não estava detalhado lá a época aí é claro até hoje precisa se mudar mas baseado na sua pergunta bom nós precisamos entender primeiro aqueles que defendem essa bandeira a minha pergunta é por que até hoje eles não tentam entrar com a PEC será que entre aspas não é interessante para eles manter como está para que dê mídia para que dê foco para que seja transformado em retorno político e nada se preocupar com os detalhes da solução do problema agora se vai entrar com a PEC primeiro teria que conseguir no mínimo 171 assinaturas e depois de começar a tramitação passar por onde tem que passar e aí enfrentar no voto ter o argumento suficiente para enfrentar aí é todo um processo que tem que se seguir mas até agora eu deixei eu coloquei a deixa para eles eu falei em vários lugares e até agora ninguém se mobilizou para isso então dizer que nós estamos contra não é isso esse projeto que está aqui ele veio para minhas mãos é um projeto de lei e eu tenho por obrigação de dar um parecer baseado naquilo que está na lei eu não posso mudar a lei a parte constitucional qualquer projeto que está abaixo da constituição ele vai tramitar aí vai ter muitas coisas que vão ser resolvidas mas quando se trata de um caso desse é um caso que tem que entender que é preciso ter essa alteração constitucional mas eles não fizeram isso e se fizer vamos ver como será analisada a questão como será discutida e ouviremos ambos os lados até porque o princípio do contraditório dentro da questão democrática tem que ser respeitado e aí nós estamos para discutir quem defende vai defender quem não defende vai ter o seu posicionamento também é o direito de cada um mas o senhor acha que o mérito dele é difícil de passar que existe resistência dentro do parlamento ao mérito de uma proposta como essa existiria resistência a equiparar o casamento de pessoas de sexo oposto e ao casamento de instituir o casamento de pessoas do mesmo sexo já houve discussões também sobre a questão de definição de família que também sob muitos aspectos exclui também as famílias compostas por esses casais homoafetivos então assim existe resistência no parlamento a que essas pessoas possam ter casamentos possam constituir famílias oficialmente olha veja só como pessoas todos são iguais perante a lei tem seus direitos fundamentais pessoais garantidos concernente essa questão homoafetiva aí a gente enfrenta uma dificuldade com alguns que tentam levar para o lado religioso e alegam que o país é um país laico só que o país é um país laico mas não é ateu então nós temos ateus no Brasil temos porém o estado não tem religião mas não podemos esquecer que o país é um país cristão e quando se parte para essa linha nós vamos ter muita gente que vai pensar qual o princípio que rege o cristianismo aí agora eu estou falando em religião estou falando acima da já pensando em mudança de constituição na sua pergunta aí nós vamos ter aí N opiniões nas questões tanto parlamentares como nas questões da sociedade em geral então hoje nós temos as pessoas que já convivem que tem os seus direitos que são respeitados agora o maior problema é se querem casar nem tem uma dessas que foi dada para casar agora a gente colocar o mesmo direito para o homem e a mulher para as pessoas do mesmo sexo aí nós vamos ter grandes embates aqui no Congresso Nacional mas isso por conta desses princípios cristãos com certeza até porque reconhecidamente vamos separar a base da criação homem mulher ninguém pode fugir desse princípio essa história não fulano nasceu gay ah é e porque eu tenho tantas pessoas que viviam na prática homossexual e hoje não estão porque nós trouxemos aqui eles são chacoalhados e respeitados pessoas que viveram momentos trans homens trans que viviam como mulher e modesta parte nós somos aí pessoas que você não acredita que aquele cidadão ali era aquela mulher que está ali ou aquela foto lá é a pessoa olha assim não é possível é possível agora o que acontece essas pessoas são discriminadas dentro do próprio grupo deles porque na hora que eles aderem o transicionamento até no sistema de saúde eles têm uma proteção vai lá quer implantar seio glúteo nádega é tudo bem agora pare não quero mais eu quero voltar vai ver o êxodo que é o sofrimento que é porque eles fecham para que não façam o destransicionamento claro quando há amputação do órgão genital a coisa é diferente mas tem gente que faz o transicionamento sem amputar o órgão genital quando ele quer voltar ele volta ao normal temos aí vários exemplos de pessoas aqui casadas pais de família que viveram o momento como trans era homem e vivia como mulher então nós temos N situações aí vem o outro assim não quem é gay ou homossexual não importa já nasceu assim não isso não tem nada a ver nasce homem nasce mulher nasce macho nasce fêmea os comossomos são diferentes e não vão mudar pode fazer milhão de cirurgias não vai mudar essa é a situação aí nessa questão de querer mudar a constituição aí sim nós iríamos discutir dentro desse princípio deputado pastor o senhor falou que hoje em dia com algumas leis que a gente já tem já tem direitos civis garantidos para os casais homoafetivos a questão patrimonial é sempre muito trazida quando se discute esse tema assim sem um casamento formalizado às vezes a pessoa pode ficar desassistida no caso de um dos cônjuges morrerem a gente tem realmente leis que protegem essas pessoas nesses casos ou precisaria avançar nesse sentido porque veja só a gente fala eles se pegaram no casamento mas é uma guerra isso aí porque a união estável a união estável entre homem e mulher garantiu-lhes foi reconhecido o direito do constitucionamento civil os que vivem homoafetivamente reivindicaram por viverem ora então o SDF tudo bem vocês estão vivendo já está dado está garantido o que é que querem mais aí vem não porque houve autorização da justiça de casarem beleza já não foi o SDF os cartórios celebraram a série humana tudo bem celebra tem igreja que celebra tem igreja que não celebra e se amanhã houver uma imposição de lei é muitos não vão aderir a isso aí vão ter outros problemas o que ouvimos que eu repito aqui ouvimos de muitas agressões uma coisa são aquelas pessoas que vivem estão dentro do movimento homossexual e são pessoas que respeitam tem uma postura diferenciada e não aqueles que são contratados para vir aqui para qualquer reunião dessa aqui fazer aquela só aquele burbúrio político para promover fulano e beltrano eu não estou preocupado com isso por isso eu digo nesse projeto que teve aí a minha relatoria em nenhum momento em nenhum momento eu usei religião eu me prendi no que está no artigo 226 de nossa constituição federal e por isso tivemos a aprovação claro na comissão aprovamos vai para outra comissão está hoje na direitos humanos aí é uma outra questão vamos discutir lá é isso que eu queria falar na comissão de direitos humanos que em geral tem uma postura diferente em relação aos direitos de minorias de direitos das populações específicas qual é a expectativa do senhor para a passagem desse projeto pela comissão de direitos humanos bom eu não sou membro da comissão de direitos humanos se eu estivesse como membro lá todos sabem quais seriam os meus posicionamentos não seria mais nem menos do que o que está aqui eu iria defender a questão constitucional porque eu não estou discutindo uma mudança de constituição eu estou discutindo um projeto de lei que está abaixo da constituição nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado pastor Eurico sobre o tema casamento homoafetivo ele foi o relator de uma série de propostas na comissão de previdência e agora o assunto está na comissão de direitos humanos deputado eu gostaria de agradecer sua participação aqui no programa seus esclarecimentos seus posicionamentos aqui muito obrigado muito obrigado amigo Cláudio muito obrigado a Rádio Câmara obrigado a todos estamos juntos nada contra a pessoas A ou B nossa questão é a questão regimental constitucional agora são 8 horas e 38 minutos estamos de volta com o painel eletrônico aqui pela Rádio Câmara TV Câmara e Youtube no Youtube nosso endereço é www.camara.leg.br barra Youtube o programa está ao vivo também na página da Rádio Câmara na internet rádio.camara.leg.br e na página da TV Câmara camara.leg.br barra tv é possível acompanhar a gente também pelas redes sociais da Rádio Câmara estamos no Instagram no Facebook e no X e também pelas redes sociais da TV Câmara nas mesmas plataformas Instagram Facebook e X Controladoria Geral da União informa que começará a fase de auditoria dos recursos utilizados na ajuda ao Rio Grande do Sul por causa dos eventos climáticos extremos a repórter Silvia Munhato nos conta como isso será feito a Controladoria Geral da União informou aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que iniciará agora o processo de auditoria dos recursos federais gastos pelos gestores municipais e estadual para enfrentar as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul apenas as medidas provisórias de créditos já somam mais de 47 bilhões de reais a secretária executiva da CGU Eveline Brito entregou um relatório do comitê criado para tratar da crise e disse que é preciso agora verificar as despesas feitas a partir dos próximos meses atuaremos por exemplo em auditorias nas ações de resposta a desastres nos recursos para reconstrução em municípios e de rodovias federais por exemplo além de outros onde chegou dinheiro federal a CGU pode atuar Eveline explicou que algumas das medidas principais tomadas foram a prorrogação de 2.500 convênios dos municípios afetados com a União o acompanhamento de quem recebeu o auxílio reconstrução e a elaboração de um guia para contratação em situações de calamidade o deputado Tadeu Veneri do PT do Paraná relator da subcomissão criada para acompanhar a situação afirma que as ações da CGU devem ser tomadas como referência para eventuais casos semelhantes no futuro ele disse que a subcomissão agora terá uma outra tarefa então a nossa comissão agora está fazendo nesse segundo período uma análise de como nós vamos tratar daquelas cidades que não poderão voltar a compor no cenário geográfico as mesmas regiões onde estavam o Rio Grande do Sul e aí obviamente no caso Porto Alegre há uma recomendação haverá uma recomendação para que nós tenhamos não só as contenções com os muros como já acontece com o Guaíba mas uma prevenção uma vez que há informações que as bombas no período de mais intensa chuva acabaram por não funcionar no portal da transparência da CGU qualquer pessoa pode ter acesso ao monitoramento das ações realizadas pelo governo federal no Rio Grande do Sul da Rádio Câmara de Brasília Silvio Aminato agora são 8 horas e 42 minutos hoje no painel eletrônico a gente está debatendo o conjunto de propostas que está sendo examinado aqui na Câmara dos Deputados sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo os projetos estão agora na Comissão de Direitos Humanos e Minorias você acompanhou nessa edição uma entrevista com o deputado Pastor Eurico do PL de Pernambuco ele foi o relator desses projetos na Comissão de Previdência por onde esse conjunto de propostas já passou a proposta original é de 2007 junto com ela estão sendo examinados vários outros projetos correlatos e na Comissão de Previdência eles foram modificados e aí teve o entendimento de que não poderia haver a equiparação do casamento homoafetivo ao casamento das pessoas heterossexuais já que isso não estava previsto pela Constituição Federal nesse caso o deputado Pastor Eurico ele defende que tenha que haver uma proposta de emenda à Constituição para que essa situação seja modificada agora a gente traz outro ponto de vista que é o da deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal ela tem um mandato com a ligação estreita com a comunidade LGBTQIA+. tal como aconteceu com a entrevista do deputado Pastor Eurico a entrevista com a deputada Érica Cocay também foi gravada acompanhe a partir de agora o que ela diz Deputada Érica muito obrigado por participar conosco aqui do painel eletrônico esse projeto do casamento homoafetivo ele passou pela comissão de previdência da Câmara enfim junto com várias outras propostas correlatas foi bastante modificado agora está na comissão de direitos humanos que também fez uma série de modificações considerando essas outras propostas como é que está a análise desse projeto agora na comissão de direitos humanos que historicamente tem um caráter de uma atenção especial às populações minoritárias do país verdade primeiro alegria estar aqui nós tivemos uma posição absolutamente anacrônica eu diria extirpadora de direitos na comissão de previdência acerca desta proposição a comissão de previdência ela ela aprova um parecer e nós fizemos todas tentamos fazer todas as discussões necessárias inclusive havia um compromisso de que se criaria um GT para fazer a discussão desta proposição o que não aconteceu mas ela aprova a proibição do casamento homoafetivo tirando e ferindo inúmeros direitos o direito à privacidade mais o direito à dignidade ao mesmo tempo o direito à liberdade o direito à existência humana então quando a comissão de previdência ela pontua com este retrocesso nos direitos ela enfrenta inclusive a decisão do próprio supremo a quem cabe interpretar a constituição ao supremo e o supremo já interpretou a constituição acerca do direito ao casamento homoafetivo em 2011 em 2011 tem 13 anos que o Brasil por uma decisão do supremo a quem cabe a interpretação da constituição disse que sim sim há que se ter no nosso arcabouço legal o direito ao casamento homoafetivo esse projeto então ele sofre um profundo retrocesso numa lógica extremamente fundamentalista rompendo inclusive a elasticidade do estado porque todo o parecer do relator ele vem eivado de uma concepção religiosa rompendo a laicidade do estado que é fundamental para segurar a própria democracia então portanto ele está hoje na comissão de direitos humanos ele foi pautado está sob vistas nesse momento e tem um parecer favorável a união homoafetivo da deputada Erika Hilton que é a relatora da proposição ele na comissão de direitos humanos se houver a aprovação do parecer da deputada Erika Hilton você vai ter dois pareceres divergentes isso por si só impõe que o projeto seja apreciado em plenário hoje ele é terminativo nas comissões ele passaria pela comissão de direitos humanos e em seguida pela comissão de construção e justiça mas se houver a aprovação do parecer da deputada Erika Hilton nós vamos trabalhar nesta perspectiva você vai ter uma divergência da comissão anterior isso impõe apreciação do projeto em plenário deputado a gente ouviu o deputado pastor Eurico que foi o relator dessa proposta na comissão de previdência e ele rechaçou a acusação de que o projeto tem que o parecer tenha um viés religioso ele falou que a questão é constitucional pelo fato de a constituição ainda ter essa definição de casamento como entre homem e mulher e aí eu questionei ele justamente se o fato de não estar na constituição não significa que há quase 40 anos quando a constituição foi promulgada os direitos da população LGBT ainda estavam muito incipientes como é que a senhora vê essa questão o fato de não estar nas leis reflete justamente a falta de apoio a essa minoria eu diria que quando a constituição fala de homem e mulher ela fala na perspectiva de assegurar direitos às mulheres que eram direitos também vilipendiados no âmbito familiar numa sociedade tão patriarcal e tão sexista mas é é muito óbvio esse processo a quem cabe interpretar a constituição quem é o guardião da constituição neste país é o fundamentalista religioso pastor Eurico é ele que é o guardião da constituição porque ele fere a constituição nos seus princípios fundantes ele fere no princípio da dignidade humana de assegurar que não haja discriminação ele quer hierarquizar banir as relações homoafetivas as famílias homoafetivas e eles dizem que defendem a família mas eles defendem é um único tipo de família e não defendem conjunto das famílias então portanto o supremo já se posicionou sobre a constituição ele já interpretou a constituição e por unanimidade o guardião da constituição que é o supremo tribunal federal disse sim que é legítimo e é legal o casamento homoafetivo então portanto não me venham aqui querer arrancar da constituição a interpretação que vem na perspectiva de rompimento da laicidade do estado porque esta bancada fundamentalista é que fala inclusive o próprio pastor Eurico em momentos vários momentos ele diz a maioria do Brasil é cristã a maioria do Brasil é cristã veja nós não estamos interferindo nas relações religiosas porque há liberdade de credo nesse país e de não credo também o que nós estamos dizendo é que o estado tem que assegurar o direito às famílias às famílias o estado tem que assegurar o direito de que as pessoas possam ser como são e que sejam é é é é que se haja uma completa ausência de discriminação isso é função do estado isso é função do estado o que ele quer romper a laicidade do estado porque em vários momentos ele diz que a maioria da população brasileira é cristã é bom lembrar que o estado tem que ser laico se ele não for laico ele não é democrático porque ele não é o estado para todas as pessoas para todas as pessoas e que a constituição como disse ela assegura a liberdade de credo e de não credo e ao mesmo tempo ela assegura o direito de viver sem discriminação e neste aspecto do casamento homoafetivo ela foi interpretada por quem cabe interpretar a constituição por quem cabe interpretar a constituição e quem é guardião da própria constituição que é o supremo tribunal federal então portanto eles buscam de toda sorte de argumentos que não se sustentam primeiro que a democracia ela se constrói é pela maioria mas ela se constrói respeitando os direitos da minoria se você não respeita os direitos de todas as minorias você não consegue fazer do país um país democrático não é porque a maioria é cristã que você tem que perseguir as religiões de matriz africana ou tem que perseguir muçulmanos ou judeus enfim enfim e também o estado sendo laico não cabe a ele estar trazendo as concepções religiosas para o seu arcabouço de funcionamento o que eles buscam em verdade é hierarquizar os seres humanos tem ser humano que tem direito de amar e outros seres humanos não tem o direito de amar e alguns seres humanos dizem eles não tem o direito de ser como são o próprio pastor Eurico ele chega a dizer que houve polêmica na despatologização da homossexualidade não há polêmica acerca disso não há polêmica porque a homossexualidade ela não é uma doença isso já está posto há anos que o mundo inteiro tirou do código internacional das doenças a homossexualidade e ele chega a questionar numa decisão polêmica polêmica não houve polêmica acerca disso existem pessoas que amam pessoas do mesmo sexo você tem que assegurar a liberdade de orientação sexual e a liberdade de identidade de gênero para que você possa assegurar a liberdade de todas as pessoas e realmente construir um estado democrático e para além disso ele tem conceitos eles tem um conceito de que família é família independente de afeto independente de felicidade e verdade essa concepção de uma família é de um único tipo de família que as famílias são expressões das relações sociais culturais e econômicas as famílias de 30 anos atrás elas tinham composição diferenciada do que tem hoje e hoje você tem várias expressões familiares e todas elas tem que ser expressões familiares dentro da dignidade humana que possam ser protegidas pelo estado está na nossa constituição é que cabe ao estado proteger a família e os seus membros então portanto quando você diz que família é família com felicidade ou sem felicidade você está retroagindo a lei do divórcio que é de 77 porque o que é o divórcio é a possibilidade de você romper uma relação que já não te traz felicidade que já não tem afetividade para construir outra relação então portanto eles querem impor um retrocesso aos direitos no Brasil e falam não a família a família tem que ser para procriar e aí eu me pergunto e as pessoas que não podem não podem procriar não tem direito a construir uma família não tem direito de exercer a sua liberdade não tem direito de exercer a sua afetividade ou seja associar que família tem o único sentido de procriar é reduzir a concepção da família como núcleo básico para a construção da própria felicidade e da afetividade portanto essa posição é que eles falam para si mesmo eles falam para alimentar o ódio o ódio LGBTfóbico para alimentar uma concepção de que as pessoas não tem que ter direitos ou seja nós temos dezenas de milhares de casamentos estabelecidos desde a decisão do Supremo eles querem o que? que esses casamentos sejam jogados na ilegalidade? e casamentos inclusive é que tem relação com os filhos e filhas e que inclusive são construídos a partir desse sentimento de afetividade e de liberdade então portanto eles buscam retroceder sempre na concepção impedindo a diversidade das expressões familiares ao mesmo tempo impedindo o direito de ser impedindo o direito de amar e proposições como essa alimentam o ódio LGBTfóbico e nós estamos em um país onde que é o país que mais se mata a população LGBT de todo mundo de todo mundo e eles alimentam com essa concepção de tentar excluir alijar de hierarquizar de pisotear as famílias as famílias homoafetivas portanto não percebem eles que essa tentativa de reviver a lógica da normalidade dos armários ela há muito tempo foi questionada e foi transformada pela própria sociedade ninguém controla o afeto ninguém pode controlar o afeto ninguém pode controlar o amor portanto são proposições essa do pastor Eurico extremamente desprovida de amor de afetividade de respeito a todas as pessoas nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com a deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal sobre a proposta de oficialização do casamento homoafetivo deputada como a senhora já falou o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre essa questão o Conselho Nacional de Justiça também a ideia de ter uma lei de ter uma lei aprovada é para que isso se torne permanente para que isso não seja não dependa de entendimentos de coisas ocasionais para que isso se torne perene se leva ao cartório a necessidade da construção de uma de uma relação homoafetiva e o Ministério Público tem um tempo para poder questionar acho que por volta de 15 dias e o que nós temos visto por exemplo nós vemos mais de 40 relações que foram pleiteadas no cartório que foram contestadas pelo Ministério Público de uma única promotoria em Florianópolis a 13ª promotoria de Florianópolis nós também tivemos no próprio acho que no estado do Maranhão também um questionamento do Ministério Público acerca de uma proposição de construção de relação homoafetiva registrada em cartório obviamente que todas essas impugnações do Ministério Público elas foram derrubadas por quem cabe decidir que é o poder judiciário a partir inclusive da decisão do Supremo então portanto você aprovar uma proposição na Câmara transformar em lei a legalidade a legitimidade das relações das relações estáveis do casamento homoafetivo eu penso que faz com que nós tenhamos uma nitidez maior e contribui e contribui para que você possa enfrentar o ódio LGBTfóbico para que você possa enfrentar essa tentativa de colocar na própria legislação a discriminação como é possível veja como é inconstitucional essa proposição e esse parecer do pastor Eurico porque ele tenta transformar ou colocar na legislação o que fere o princípio constitucional da dignidade da não discriminação então da dignidade humana da não discriminação da liberdade sexual do direito à privacidade então portanto esta proposição dele é que fere o processo é o processo fundante da própria constituição e ao mesmo tempo tenta legitimar as ações que buscam rejeitar ou que buscam discriminar cotidianamente as relações homoafetivas então portanto eu diria eles dizem que defendem a família mas eles não defendem as famílias ah eles dizem é que não estão interferindo na laicidade do estado mas o argumento que utilizam é o argumento de que a maioria da população brasileira é cristã então é um argumento que por si só rompe a laicidade do estado e desrespeita direitos de parte da sociedade brasileira ah eles dizem que é inconstitucional o que seria o casamento homoafetivo mas o próprio supremo guardião da constituição já disse que sim que sim é legal o casamento homoafetivo então portanto eles buscam fiapos de argumentos que são todos construídos com muita discriminação com muita tentativa de romper a laicidade do estado para tentar impor retrocessos que são inadmissíveis inadmissíveis deputada a senhora tem um mandato que é muito ligado à população LGBTQIA+. que relato a senhora recebe sobre as dificuldades dessa população por justamente não ter uma lei que os ampare é a questão patrimonial por exemplo ou é o dia a dia o funcionamento da família que se sente desprotegida eu lembro de uma notícia que eu li há pouco tempo de uma menina eu não lembro em que estado foi que foi obrigada mesmo tendo duas mães foi obrigada a participar de uma cerimônia de dia dos pais né então assim que relatos que a senhora tem sobre as dificuldades do dia a dia dessa população eu penso que essas dificuldades elas são muito azeitadas por posturas de alguns parlamentares que buscam enfim hierarquizar os seres humanos e impor as famílias hetero hetero afetivas destruindo ou numa condição hierárquica superior as famílias homoafetivas mas vejam o que que segura-se quando você estabelece o casamento ou a união uma afetiva primeiro a discussão patrimonial nós temos vários relatos de pessoas que constroem um patrimônio juntas e que depois esse patrimônio não fica com a pessoa que construiu a família de fato então você assegura que haja a repartição do próprio patrimônio eles tentam fazer isso sendo o seguinte você pode até repartir o patrimônio desde que a pessoa ambas as pessoas tenham contribuído com a construção do patrimônio o que é uma desigualdade porque se você tem um um casal homoafetivo o patrimônio é o patrimônio a partir das leis ou das condições colocadas na própria união ou no casamento esse patrimônio é um patrimônio de ambas as pessoas independente de quem efetivamente construiu ou comprou aquele patrimônio então já é uma desigualdade a ser imposta quando você diz pode até ter direito ao patrimônio desde que tenha contribuído para a sua construção o que é uma desigualdade com relação as relações retroafetivas mas sabe o que nós estamos falando nós estamos falando do direito do direito de acompanhar a pessoa que você ama quando ela está em um hospital por exemplo do direito de você poder dar publicidade e ter respaldo legal a uma relação construída nós estamos falando da liberdade de amar nós estamos falando disso nós estamos falando que uma família de pessoas do mesmo gênero uma família homoafetiva ela é uma família com todos os direitos que são direitos inerentes às estruturas familiares inclusive esse inclusive esse de poder falar de poder falar no momento de dor com a pessoa que você ama de poder ali estar sendo considerado como parte integrante daquela própria família para todos os efeitos eu penso que isso é absolutamente fundamental e é absolutamente fundamental é que nós possamos ter as famílias sendo respeitadas em todas as suas prerrogativas então nós estamos falando disso nós estamos falando de famílias homoafetivas que tem que ter todos os direitos que tem as famílias hetero afetivas e esse processo discriminatório ele provoca muita dor muita dor e provoca ao mesmo tempo é muito o cesseamento do que não pode ser cesseado que é o direito direito não pode ser cesseado os direitos não podem ser cesseados a afetividade não pode ser cesseada veja nós estamos falando do direito de amar é numa sociedade onde há tanta disseminação do ódio nós estamos falando direito de amar direito de amar mas nós estamos falando também é do direito do direito de ser do direito de você poder é expor as suas relações familiares para toda a sociedade e ser respeitado em função das suas escolhas e também da liberdade de orientação sexual e de identidade de gênero então nós estamos falando de uma sociedade é que nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal estamos falando sobre o projeto de união homoafetiva de casamento homoafetivo deputada muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e a gente vai acompanhar é claro o caminho dessa proposta agora voltamos ao vivo estamos terminando essa edição do painel eletrônico hoje é segunda-feira 26 de agosto o programa teve apresentação de Cláudio Ferreira produção de Carmen Fortes e Marcos Brito trabalhos técnicos Antônio Soares Gilson Ribeiro Antônio Marcos Leandro Gregorini e Gilmar Nunes diretor de imagens Glaucio Branquim edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira diretora da Rádio Câmara Ana Raquel Macedo diretora da TV Câmara Dini Moraes diretor de comunicação e mídias digitais Kleber Queiroz Machado secretário de comunicação deputado Gilmar Tato secretário de mídias digitais deputado Luciano Dut uma ótima segunda-feira para você e uma excelente semana para todos nós como disse o repórter Cid Queiroz no início do jornal essa é uma semana de esforço concentrado e você pode acompanhar todas as atividades da Câmara ao longo da semana na programação da Rádio e da TV Câmara um abraço para os ouvintes e para as equipes de duas emissoras parceiras da Rádio Câmara Rádio Nova a primeira notícia de Palmas no Tocantins em Rádio Cidade de Lagoa Grande em Minas Gerais Você acompanhou Painel Eletrônico e aí Rádio Câmara